Esta forte colisão aconteceu na manhã de hoje entre as ruas Manuel da Nóbrega e Cristóvão Colombo, no bairro Frarão, em Pato Branco. O acidente envolveu uma Saveiro e um Yares. Com o impacto da colisão, a mini-picape bateu forte contra um poste de energia elétrica. Felizmente, os condutores não se feriram, não sendo necessário o acionamento do socorro médico. Danos de grande monta em ambos os veículos. Motoristas que trafegam diariamente por este cruzamento relatam que o local registrou muitos outros acidentes de trânsito.